Sou o Lucas, essa é a minha mãe Letícia, comecei a fazer a ANS, acho que isso me ajudou demais, foi que me deu um norte conhecer novos ramos e foi o que eu sempre gostei, novos ramos dentro do seguro, entrei no escritório para começar novos ramos que a gente não atingia e acredito que a gente possa atingir muito mais ainda. Eu comecei ajudando no dia a dia, eu vi que precisava aprender mais e aí fui buscar o curso da ANS, para mim foi maravilhoso conhecer todos os ramos, os professores foram maravilhosos, davam muitos exemplos, explicavam, a gente saía das aulas com vontade de aprender mais. E eu sinto que é necessário estar sempre se reciclando, então os cursos da ANS só vêm a nos ajudar a complementar, surgem novos ramos, novas possibilidades e a ANS está sempre presente, sempre nos oferecendo cursos complementares e isso é muito bom. É legal que a minha mãe, ela fez o curso há dois anos atrás mais ou menos e as matérias que ela teve são diferentes da minha, tem novos ramos sempre entrando no mercado, sobre o seguro cyber, coisas inovadoras que a gente sempre tem que estar aprendendo e a ANS sempre trazendo essas matérias para a gente.